A essa hora a praça deve estar cheia. É longe daqui? Não, mas ela gosta de uma praça que tem escorregador, balança, sabe? Aí se a gente chega muito tarde, os meninos maiores pegam os brinquedos e eu não largo mais. A criançada menor fica só olhando. É, dá um chega pra lá nesses moleques. Eu vou brigar com criança, Iris. Criança chata merece cascudo. Você é matosquela, não eu. Oi, Zilda, tudo bem? Bom dia, Camila. Vou buscar seu leite. Quer uma torrada? Não, não, vou tomar só café mesmo. Cadê a menininha linda da titia? Você ainda não conseguiu falar com a sua mãe, não é? Mas sabia que se você ligar agora e você falar com ela, ela deve estar tomando café? Vou fazer a ligação pra você. Tá comendo tudinho direitinho aí, Nina. Papo, eu quero ver. Não vi você botar nenhuma colher aí. Você não devia fazer isso com a sua mãe. Porque afinal de contas, a culpa de tudo isso que tá acontecendo é sua, não é? Você devia pedir desculpas pra ela de joelhos. Tá, tá chamando. Atende. Responde, ô imbecil! Ai, que desculpa! Tá procurando? Achou! Eu vou te arrebentar com a cara! E você fez o meu vestido! Dane-se o seu vestido! Dane-se você! Você finge que eu existo, mas não adianta. Tá? Eu tô aqui. Você tá me vendo? Tá me vendo bem? Pra mim você não existe! Eu odeio você por causa das coisas que você tá fazendo com a sua mãe! Você não tem nada a ver com isso, ela é minha mãe! Se uma cobra, cobra venenosa, a gente mata pisando no pescoço! Ô, o que é isso? Vão parar com isso! Ô, então eu vou ligar pra Dona Helena e vou pedir pra ela voltar. Já pensou o desgosto que ela vai ter? Pelo amor de Deus, ela vai pedir pra vocês não brigarem, ainda mais ela não tendo em casa! Você é um imbecil! Você é um infeliz! E foi a pior coisa que podia ter acontecido nessa casa! E foi a pior coisa que podia ter acontecido nesse mundo! Chega! Camila, vai se trocar, vai pra faculdade e você, se vai sair, sai de uma vez! Que eu não quero ver as duas aqui dentro! Vocês fazem mal pra Nina, coitada! A menina fica assustada! Ainda vou te ver na rua, na miséria! Ainda vou rir muito da sua desgraça! Eu tenho ódio, eu tenho pena de você! Você vai precisar de mim ainda, tá? Não, a gente vai ver! Já falei pra parar! Iris, vai de uma vez pros seus cavalos, vai! E por favor, acaba com tudo de uma vez! Passou, viu? Oh, Camila, desculpa! Olha, eu sei que eu não podia falar assim com você, eu conheço meu lugar, mas é que eu não aguento mais briga aqui dentro dessa casa! A dona Helena pediu pra eu não deixar! Aquela desgraçada, sei lá do meio do mato pra infernizar a minha vida! Tomara que ela morra! Ai, credo, não fala assim não, que Deus não gosta! Não joga praga não, que senão pode votar contra você! Eu não tenho raiva da Camila por mim, sabe? Mas pela Helena, poxa, entregou o namorado de mão beijada pra ela! Também não é assim, né, Iris? Ela não entregou o namorado! Se eles se entenderam é porque eles se gostam, é um ponto final! A dona Alma tá lá procurando pela senhora, hein? Eu sabia que ela tava aqui! É, acabou de chegar! Tá lá na casa do xerife, esperando por ele e pela senhora! Tá, já tô indo! Aqui, ó! Ela não falou o que quer falar comigo também, não? Você, não, você ela não falou, não! É, jogada pras baratas mesmo, né? Você sabia que esse cavalo aí era o maior cavalo que tinha aí? Jura? É, pegou uma chuva aí, encolheu! Ah, Severino, conta outra, vai! Super aqui! É, mais pura da verdade! É!